Bom, vamos te deixar mais bonito agora com mais dicas de Robson já. Está tendendo a pedido e vai falar sobre cabelos longos. Vamos ver? Não é o meu caso. Os seus são bem curtos, né? Olha lá. Hoje, no 7 List Cabelo das Famosas, vamos falar sobre cabelos longos, que são sinônimo de poder e sedução e fazem qualquer mulher se sentir mais atraente. Inspire-se nas famosas! Em sétimo lugar, Paloma Bernardi. Grande revelação da dramaturgia nacional, Paloma Bernardi atrai olhares por onde passa. Seu primeiro grande papel de destaque em novelas foi em Viver a Vida na Pele da Personagem Mia. A atriz exibiu os cabelos bem longos, castanhos naturais e totalmente cacheados. Na novela Salve Jorge, Paloma passou pela sua primeira grande mudança de visual. A atriz, que tem os fios naturalmente castanhos, adotou a cor ruiva nas madeixas para interpretar Rosângela. A cor conhaque quente, aliado ao cabelo longo, deixa o visual mais poderoso e moderno. Algumas luzes finas foram feitas para iluminar pontos específicos do cabelo. Paloma Bernardi nunca usou uma cor diferente do castanho, porém o tom avermelhado combinou perfeitamente com a pele e os olhos verdes da atriz. Os fios sempre longos recebem um corte repicado com a base reta, perfeito para mulheres que possuem cabelos cacheados. Em sexto lugar, Maria Fernanda Cândido. Maria Fernanda Cândido tem os cabelos naturalmente cacheados e chama atenção pelos lindos olhos azuis. A atriz começou sua carreira como modelo, mas logo ingressou na TV. Ao longo dos anos, Maria Fernanda Cândido não passou por transformações muito radicais no visual, exibindo os cabelos sempre longos, escuros e cheios de cachos. Na novela Terra Nostra, a atriz usava os cabelos naturais e bem longos. Já em Paraíso Tropical, os fios receberam um corte repicado em camadas que proporciona leveza e movimento às madeixas e diminui o volume dos cabelos cacheados. A franja longa na altura do nariz garante um look mais sensual. Na minissérie Felizes para Sempre, onde contracenou com Paolo Oliveira, Maria Fernanda Cândido, pôde mostrar todo o seu talento. Os fios estavam mais lisos e naturais. Para garantir um visual mais poderoso e dar volume às madeixas, o ideal é apostar em escovas largas e redondas e babyliss nas pontas dos fios. O resultado é um cabelo super sexy e glamuroso. Em quinto lugar, Juju Salimene. Considerada musa fitness, Juju Salimene chama a atenção pelo corpo super definido e os cabelos longos. Juju começou sua carreira como modelo e logo ingressou no programa humorístico Pânico na TV como Paniquete. Os cabelos eram longos, com mechas e tom de loiro e uma franjinha reta completava o visual. Quando entrou no programa Legendários, na Rede Record, Juju Salimene clareou ainda mais as madeixas, deixando os fios num tom loiro patinado com a raiz mais escura. O cabelo patinado necessita de manutenção frequente. O tom amarelado que os fios ganham após a descoloração precisa ser neutralizado por um bom profissional, para que a cor sempre se mantenha platinada. Amarelos mais alaranjados são neutralizados com cinza e amarelos claros com roxo. As loiras platinadas também precisam de hidratação frequentes em salões de beleza, que utilizam produtos mais concentrados e manutenção da hidratação em casa. Para alongar ainda mais as madeixas, a modelo aderiu ao Mega Hair, que deixou seus fios ainda mais longos. Em quarto lugar, Paula Fernandes. Paula Fernandes é dona de uma das vozes mais bonitas do Brasil. Além de se destacar na música sertaneja, a cantora exibe um cabelão de fazer inveja a qualquer mulher. Os cabelos longos e os cachos definidos viraram sua marca registrada. No início de carreira, Paula pareceu morena, com cachos soltos e bem naturais. Ao longo dos anos, deixou seus fios mais alongados, aderiu aos apliques e fez algumas mechas nas pontas, as famosas californianas. O visual foi exibido pela cantora durante um bom tempo. As mechas marcadas, aos poucos, foram dando lugar às luzes mais finas. A cantora foi ficando cada vez mais loira, fazendo mechas no restante do comprimento, porém mantendo a cor original dos fios. As luzes ajudam a iluminar o rosto das morenas. E em cabelos cacheados e longos, como o de Paula Fernandes, dão a impressão de cachos mais definidos, já que iluminam alguns pontos específicos nos cabelos, realçando ainda mais as madeixas. Em terceiro lugar, Daniele Winnitz. Daniele Winnitz é fã dos cabelos longos. Apesar de variar a tonalidade dos fios por causa de seus personagens nas telinhas, os cabelos sempre foram bem compridos. Na novela Cubana Khan, a atriz interpretou Marisol, contracenando com Marcos Pasquim. Os cabelos eram bem longos, num tom castanho e cheio de ondas. Já em Páginas da Vida, os fios receberam luzes em diversos tons de loiro, dourado, mel e caramelo. As ondas deram lugar às madeixas lisas, com o volume na medida certa. Os fios eram usados na lateral, com as pontas levemente repicadas, garantindo um visual super sensual. O loiro é realmente a cor de cabelo preferido da atriz. Porém, os fios já foram castanhos, platinados e com mechas californianas nas pontas. Em Amor à Vida, Daniele Vinic interpretou a Marilis. A raiz permaneceu mais escura do que o restante dos fios, que receberam mechas em todo o comprimento. Um cabelo chique e glamuroso. Em segundo lugar, Viviane Araújo. Viviane Araújo chamou atenção com seu visual na novela Império. A manicurina Ná roubou a cena ao lado da personagem Chana, vivida por Ailton Graça, formando uma dupla cômica que conquistou o público brasileiro. O cabelo longo e com ondas de Viviane Araújo faz sucesso entre as mulheres. A modela e atriz começou sua carreira bem jovem, mas ganhou o maior destaque ao desfilar no Carnaval Carioca. Quando participou do reality show A Fazenda, Viviane Araújo exibiu os cabelos acobreados com mechas douradas em todo o comprimento. São as famosas mechas ombre hair que promovem um degradê suave nos cabelos e o efeito fica super moderno. Seu primeiro papel de destaque em novelas foi em Império. Para interpretar a manicure Naná, Viviane Araújo precisou colorir as madeixas num tom de vermelho acobreado. As mechas douradas permaneceram em todo o comprimento para deixar o look menos monocromático e mais iluminado. O corte é em camadas que garante movimento e leveza aos fios. E os cachos volumosos promovem um visual super poderoso. Para copiar o ondulado de Viviane Araújo, o ideal é fazer uma escova modelada e nas pontas Babyliss, com ondulações com prancha. Um verdadeiro cabelo capa de revista. E em primeiro lugar, Isis Valverde. Isis Valverde interpretou memoráveis papéis em novelas, séries e filmes brasileiros. Desde a primeira aparição, quando exibia madeixas bem longas e com cachos definidos, como a Ana do Véu em Sim a Moça, até os fios ondulados da Sandra de Boogie Woogie, a atriz teve que passar por muitas mudanças no visual. Isis surgiu na televisão interpretando a misteriosa Ana do Véu, no remake da novela Sim a Moça. Para exibir o visual, a atriz tinha um truque. Usava um aplique para dar comprimento e conquistar um ar mais romântico à personagem. No ano de 2007, Isis integrou o elenco da novela Paraíso Tropical e exibiu madeixas cacheadas para dar vida à personagem Thelma. Para quem possui esse tipo de cabelo, o ideal é adotar um corte em camadas, como o de Isis, que valoriza ainda mais os cachos. A manicure Raquel foi vivida pela atriz na novela Beleza Pura e conquistou o público brasileiro. Para essa personagem, Isis precisou clarear as madeixas e adotou algumas mechas douradas e mel que iluminam o visual e garantem um aspecto mais natural às madeixas. Na inesquecível novela Avenida Brasil, na pele de Suellen, a atriz aderiu aos fios super lisos com alongamento, exibindo um cabelo longo de fazer inveja a qualquer mulher. O Mega Hair utilizado tem um efeito bastante natural e o corte repicado proporciona sensualidade e leveza aos fios. Já na minissérie O Canto da Sereia, a atriz surgiu com os cabelos compridos e cacheados com as ondas grandes e naturais. Em seu último papel em novelas, Isis Valverde viveu a personagem Sandra, protagonista de Boogie Woogie. Os fios foram repicados e permaneceram longos, com uma ondulação natural. Esse tipo de corte é ideal para cabelos compridos, já que proporcionam um efeito sensual e super poderoso. O assunto é cabelo longo. Trouxe a Tânia, que tem esse cabelão, fiz um corte em camadas para ela, para dar muito mais movimento. Fiz um babyliss, usei um spray de brilho, uma serinha aqui para dar um acabamento para esse babyliss, que sempre deixa muito glamuroso e dá para você ir para o shopping, ir passear, ir para um jantar. Funciona muito bem. Ela aqui é loira e a gente fez umas pontas um pouquinho mais claras para valorizar justamente quando você faz esse babyliss e dá essa textura. Esse é o cabelo longo de hoje. Deixa eu passar para vocês os contatos do Jassa. Ficaram lindos os cabelos, né? Quer saber como ele pode transformar o seu visual também? Acesse o site jassa.com.br ou você pode ligar para agendar um horário. 0 para a dura 11 3079 1044. 3079 1044. E aí tenho certeza que você vai ser mais do que bem atendida. Uma família maravilhosa essa. Um beijo.